Imagina você descobrir que a sua irmã está com câncer. Ela enfrenta a doença e a família comemora o resultado do tratamento. Mas aí, logo vem a notícia que você está com a mesma doença da sua irmã. Isso está acontecendo em Apucarana. O repórter Rodrigo Carvalho e Luiz Cláudio contam esse drama pra gente. O mês de outubro traz muitas recordações pra Cristiane. No ano passado, em plena campanha de conscientização sobre o câncer de mama, ela descobriu que precisaria lutar contra a doença. Eu estava no banho e percebi, senti um nódulo e fiquei bem preocupada, sabe? E fui, fiquei com aquilo na cabeça e procurei um médico, fiz o ultrassom e veio o diagnóstico, né? Depois de uma biópsia. Foi um susto, um susto grande, assim, porque a gente nunca espera que aconteça com a gente, né? Você vê as pessoas de fora, mas com a gente mesmo você não imagina. Desconhecendo as grandes chances de cura e a forma como o tratamento é realizado, veio o medo. Até você ter uma noção, assim, de como vai ser o tratamento, até você ver exemplos de pessoas que passaram por isso e superaram e estão bem. Aos poucos, ela percebeu que era preciso enfrentar esse receio e lutar com toda a esperança. Primeiro veio a cirurgia, para a retirada do tumor. E depois, várias sessões de quimioterapia. Cristiane concluiu o tratamento em maio desse ano. É mais um caso de quem venceu a doença. Agora, aos poucos, ela vai retomando a vida e com um grande projeto. Ajudar a irmã, que também foi diagnosticada com câncer de mama. O primeiro diagnóstico na família acendeu o alerta. Foi quando a irmã Cacilda fez exames e descobriu que tinha o mesmo problema. Só que, nesse caso, a história está sendo diferente. Cristiane tem sido uma das partes mais importantes no tratamento. Vai dar tudo certo, já deu. As irmãs estão mais unidas do que nunca. Cristiane faz questão de acompanhar o tratamento bem de perto. Um gesto de doação, para transmitir otimismo pela vida. Por mais que, quando você fica sabendo, é um medo muito grande, né? Uma sensação de impotência. Mas que, assim, existe uma luz no fim do túnel, né? E que, com certeza, não tenha dúvidas, que todo mundo vence. Quem entra nessa batalha disposto a vencer, vai vencer. Com certeza. O que é isso? E que, com certeza, não tenha dúvidas, que todo mundo vence. E que, com certeza, não tenha dúvidas, que todo mundo vence.